O presidente Lula se reuniu nesta quinta-feira com representantes de fabricantes de automóveis, incluindo as montadoras que anunciaram investimentos bilionários aqui no país para os próximos anos, e também com a indústria de biocombustíveis e bioenergia. Pelas redes sociais, Lula disse que o tema da reunião foi o potencial brasileiro na produção de veículos híbridos flex, uma tecnologia que combina o uso do etanol com fontes elétricas e que, segundo o presidente, só o Brasil domina. O presidente lembrou que a indústria automotiva já anunciou mais de R$ 117 bilhões em investimentos até 2028, e citou o papel de destaque do país na transição energética. O repórter Gustavo Schwab acompanhou essa reunião de Lula com os empresários do setor automotivo e de bioenergia e traz então todos os detalhes para a gente. A reunião acontece um dia após a Câmara dos Deputados aprovar o projeto de lei do chamado combustível do futuro. No texto de relatoria do deputado Arnaldo Jardim, houve a definição de misturas no biodiesel, na gasolina e também na comercialização do biometano. O projeto, que agora será analisado pelo Senado, prevê um piso de mistura do biodiesel para os caminhões, que atualmente é de 14%. Agora, as misturas podem variar entre 13% e 25%, decisão que caberá ao Conselho Nacional de Política Energética. Na gasolina, a mistura de etanol pode ir de 22% a 30%, decisão que também caberá ao CNPE. Já no caso do biometano, não haverá mais um aumento gradual da comercialização do biogás pelas empresas, mas sim uma cota de 1% de biometano a partir de 2026. Essa reunião, que além da presença dos representantes dos setores automotivos e de biocombustíveis, também contou com a presença do vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e mostra que o governo já começou a se articular para a execução dessa lei antes mesmo do projeto ser aprovado pelo Senado e voltar ao Palácio do Planalto para sanção presidencial.